Além do mundo Se tente me entregar É bem assim Para ir embora A para-lhe a vida Para-lhe a vida Nossa... N sabotagem Para talvez 위endo não seja Música 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 Eu vou fazer o que você faz. Você vai fazer o que você faz. Olá. Olá, eu vou. Você está bem? Você está bem? Eu vou falar. Vai. Você está bem. Vai, vai. Você está bem? Você está bem? Você é um homem que está com o meu alimento. Você está bem? Você está bem? Eu vou falar com o meu trabalho. Eu sou um trabalho de trabalho. Nós vamos fazer isso. Eu aprendi com a minha vida. Eu fiz isso. 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 E eu fiz isso em fchte. Vamos Wanda que Deus nosAnda? Sim, mas irmão como escreve essa fia. Porque a fia é essa aquela fiazitinha. Isso primeiro. Esses fia são tão médicas e eles são asanted Ransom. Eles estão extraordinстos. Dê que você pode fazer isso. Eu tenho um homem mau. Eu não sei. Eu vou fazer as coisas. Eu vou fazer isso. Eu tenho uma coisa que a gente tenha necessidade. Quando você trabalha, você vai ter problemas. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você vai para o cheiro? Eu acho que você vai fazer isso. Eu sei. Naquele z armário. Quando estava deu a crescimento, e ele relava o f �ava. Você não fez nada. Agora? Dois corpos e bobos quando junta as designers дома do sangue. Eles vão trabalhar. Ação! Agora você vai fazer uma espécieJohn daiadina. Enquanto eles não estão em uma espécie de motivate. Agora você vai ver o que ela faz. Essa é a raça, aqui ela está. Você vai trabalhar em uma espécie de trabalho? Saíra, eu falei assim que era uma espécie de猶idade. Acho que eu vou falar com uma espécie de aliança. Você vai ter uma espécie de ανquilver. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não, não é. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você falou isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vamos. Você pode fazer isso. Eu vou fazer isso. O senhor, eu vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. Você não sabe o que você está? É o que eu sei. Eu sei. O que você não pode fazer isso. Então eu vou fazer isso. Obrigado. Eu sei. Eu sei. Eu sei! Eu sei que eu sei. Isso você consegue? Não é então? Eu não sei que isso é tudo. é que você já gostou é que você quer dizer então, você quer dizer não não você tem dinheiro 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 mas tem dois pessoas meu pai é e também tem trabalho é você tem Recebi uma coisa boa hora do Dr. Rai. Para você, você vai conseguir uma boa palavra. Você vai levar uma entrevista para você. Vamos... Você vai ver se em ponto. Vamos lá. Não, não tem nada de jeito, não tem nada de jeito. Um abraço que você não tem nada de jeito. 백 Ciaoceiro mas não consegui jeżeli você quiser o nome é o nome o nome é o nome é o nome o nome é o nome mas eu já percebi o nome é que eu saí como é o nome é o nome é o nome é o nome Eu não tenho nada." Eu não estou aqui na verdade. Se você quiser... Eu quero ver você. Você disse. Eu disse, eu não, eu sou a pessoa. Você não se fala? Então eu nãooka. Doutor. Aposto a pergunta. Não pegue a adicionar? Vamos? Ele é. O que você está fazendo? Eu sou um homem que não escreveu. Um homem que não escreveu. Eleveu. 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 Sejam bem. Sejam bem. Eu soube. Eleveu. Ah… Moropotês? Saudita? Eleveu. Eleveu. Deixaus нем education. Não, 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 não. Bom abraço O que você deixa hoje? E aí O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não sei... Você está bem, eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Você tem um trabalho? Você tem um trabalho muito bom. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Eu soube. دqui e amantes RAISSON vixinho Vixinho NA realidade Ada NA WAIT VAGO O que você faz o que quer dizer, alguém que não faz isso, você faz o que você faz. Você não diz que... Você fala que você está pronto. Hoje eu estou com uma dor de lido. Você tem um filho de sua filha? Você tem um filho de sua filha. Você tem um filho de sua filha. Você tem um filho de sua filha. Você tem um dia que você está trabalhando para uma perda de sua filha. Esses são ativos. Não têm no trabalho, mas ela não tem idade de dois anos. Eu sou a garota, onde vem ele que chama, ele pensou que é meu pai a tua idade. Esse é o meio que faz. Ele não faz a coragem. Ele não faz a coragem de falar, mas ele não faz a coragem de falar com ele. Se você não faz a coragem de fazer, mas ele tem um final de 2 vezes? Não, não faz a coragem de fazer. Quando o trabalho, o trabalho de ser um pouco, ele não faz a coragem, ele não faz a coragem. Ele não faz a coragem, mas alguém que faz um trabalho e vai fazer a coragem de na terra. meu filho, eu estou aqui. eu estou aqui, se eu consigo pedir a minha filóso. Quando eu estou aqui, eu quero dizer que ele está aqui. Deus me lembra. Se eu não me enverte, não me enverte. Deus teus. Senhor, eu estou aqui. Eu quero dizer que eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não vou fazer isso. Eu quero ver ele. Senhor, o Senhor. Eu sou de quem? É bom ele. Eu vou pegar um bom homem que eu veni muito, porque não se afirmam, ou se tiver uma vez, ou se você fornecer um dia. Até que uma ou duas semanas não pudessem. Ele não vai ser. Ele vai pensar que o homem é mais grave. Você é muito grande. Você é muito importante. Eu sei que você está muito importante. Eu sempre me sinto muito grande. Eu, eu não tenho nada mais. Eu não tenho nada de verdade. é grande vida e a mãe que quemasse e a mãe não se torne. Como diz? Uma chance de ser. Nós somos irmãos. A mãe não vai sair do outro. A mãe não vai sair do outro. Ah, então eu vou fazer o senhor. O senhor se lhe agradece? Eu não sei. O senhor também não, obrigado. Eu sou o senhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá